E aí, então agora a gente tá fazendo aqui a corrida pelo rio, na lagoa, tem uma galera aqui que vai correr, são 7 km e meio, eu não sei se eu chego no fim, mas eu sei que eu vou começar. E aqui são a galera que a gente vai começar a correr, a gente tá pensando que é foto, mas é vídeo, valeu! Que maneirinha! E aí, dormiu! E a gente chegou agora aqui, daqui a pouco vai começar a corrida aí, vamos ver se a gente consegue finalizar vivo, pelo menos. Bora começar! E agora chegou o velhinho, que faltava. Vai começar, hein! Vai começar, hein! É segundo pra largada, garoto! É agora que a gente morre! 7,5 km! 1! Bora! Espaço agora, chuva! Olha a tristeza aí, ó. Tá aqui, uma pedra famosa aqui, coberta pela neblina, e eu não sei o nome da pedra, mas... É, conhecida por aqui, não sei o nome não. Vamos aí. Ninguém na frente. Quem corre, corre, né, irmão? Não vejo ninguém aqui no retrovisor. Só eu, destacado aí do pelotão da bateria. Acho que eles estão muito longe mesmo. E aqui são as pessoas mortas pela violência, pessoal. Vambora. O percurso a pé é muito mais bonito. Seguimos aqui na frente, não sei se cai. A gente vai descobrir junto. Mas não cai não. Olha que coisa linda. Maneiro. Vamos correr. Agora vamos correr, vamos correr, vamos correr. Os patinhos da lagoa. Para dar uma volta. E os patinhos. De verdade. E esse aqui é um ponto que tem uma galera escalando lá em cima. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver. Ali, ó. Tem a galera escalando ali, ó. Medo. Precisa de Deus. Hidratação. Estou cansado, já? Momento de reflexão. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. O importante não é o caminho. O importante é a chegada. Quer dizer, o importante não é a chegada. É o percurso. Por isso que eu ando devagar. Valeu. Devagar aí, a gente consegue ver que, apesar de todas as dificuldades, o Rio ainda é uma cidade maravilhosa. Algo diz que já está acabando já, ó. Olha o que eu encontrei aqui no meio da corrida. Viu? Ficou para trás. Tive que ir agora pegar ele. No Brasil. Terminando a corrida. Estou cansado pra caraca. Vamos embora. Ficou. Foi fácil. Tranquilo. Como era de se esperar, cheguei antes da galera. Esperei eles aqui agora. Valeu. Linha para todo mundo. F-Vídeo. A gente corre. Quando a gente termina, a gente ganha medalhinha. Bonitinha. Além, e o principal, além da medalha, a gente ganha copinho d'água e ganha lanchinho. E por isso que eu queria terminar essa corrida. Eu estava cheio de fome. Batatinha. E ainda ganha uma máscara de quebra. Então, pessoal. Fim da corrida. Terminamos aí. Já pegamos a medalha. Fizemos tudo. Bem organizado, tá? Você... A largada era de pelotão em pelotão. Bateria em bateria com 30 pessoas só, limitado. Então você tinha uma boa diferença aí para os outros. Dentro do local do evento, onde tinha mais aglomeração, só podia ficar com máscara, né? Eles dão até uma outra máscara lá. Bem tranquilo. Bem rápido. Percurso bacana. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.